Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Encosta o peito no peito, encosta a perna na perna Hoje eu vou pra casa, o cheiro de xereca Encosta o corpo no corpo, encosta o peito no peito Encosta a perna na perna, hoje eu vou pra casa O cheiro de xereca Que tão vai? 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 Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t Passa, roça, 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 roça e esfrega Encosta o rosto no rosto, encosta o peito no peito, encosta a perna na perna Hoje eu vou pra casa, com cheiro de xereca Encosta o corpo no corpo, encosta o peito no peito Encosta a perna na perna, hoje eu vou pra casa, com cheiro de xereca Roça, passa, traça, roça, 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 esprega Encosta o rosto no rosto, encosta o peito no peito, encosta a perna na perna Hoje eu vou pra casa, com cheiro de xereca Encosta o corpo no corpo, encosta o peito no peito Encosta a perna na perna, hoje eu vou pra casa, com cheiro de xereca Que tão vai, 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 que tão vai Encosta o rosto no rosto, encosta o peito no peito, encosta a perna na perna Hoje eu vou pra casa, com cheiro de xereca Encosta o corpo no corpo, encosta o peito no peito Encosta a perna na perna, hoje eu vou pra casa, com cheiro de xereca Acosta o corpo, encosta o peito no peito no peito Encosta o corpo, encosta o peito no peito, encosta a perna A CIDADE NO BRASIL